Fala pessoal, Pizani da ARC na área e hoje a gente vai falar sobre o que um arquiteto de soluções faz, como é o dia a dia de um arquiteto de soluções. Essa é uma pergunta que todo mundo me faz por aí. Bora falar sobre isso? Então aguenta aí! Bacana pessoal! Bom, para a gente começar aí, um arquiteto de soluções é uma das principais figuras técnicas de um projeto, porque ele é o responsável pelas definições, as definições técnicas em especial, os requisitos arquiteturais, seja ali funcionais ou não funcionais de segurança, que impactam na arquitetura, é ele que levanta. Ele é o cara que vai fazer ali um desenho da solução, ele vai rabiscar a solução, ele vai pensar nos componentes arquiteturais que a solução vai ter. A gente fez um conteúdo bem completo explicando a diferença dos tipos de arquiteto que existem, e nele a gente falou um pouquinho também sobre como esse papel é demandado, o papel do arquiteto de soluções ou arquiteto de software. A gente fala também nesse vídeo a diferença dos dois, mas dando um hiper resumo, o de soluções ele tem uma visão de desenho, da solução mesmo, de como vai funcionar, como os componentes vão se integrar dentro de uma solução, dentro de um projeto. E o de software ele tem esse mesmo conceito, só que ele é focado em uma tecnologia em específico. Então, por exemplo, é um arquiteto de software .NET, é um arquiteto de software Java, é um arquiteto de software Node, então tende a ter uma especialidade aquele tipo de arquiteto, quando você está falando de arquiteto de software. Ele conhece, além de dar desenho de solução, ele conhece muito de uma determinada tecnologia. Nada impede dele conhecer de outras, ele pode ser Node e .NET, pode ser .NET e banco de dados, ele pode ter vivência muito forte nos dois. E isso é possível, não tem problema nenhum, mas o grande ponto é que por trás desse arquiteto de software tem que ter um arquiteto de solução, senão ele é só um arquiteto tecnológico, é só um cara que conhece muito de nuvem X, então ele sabe todas as opções de nuvem que tem, mas ele não sabe desenhar uma solução, não sabe colocar os componentes e fazer eles se integrarem, não sabe aplicar um design partner, não sabe aplicar um padrão de arquitetura. Então aí é um arquiteto tecnológico, ele conhece da tecnologia, sabe instalar, implantar, qual é o melhor recurso tecnológico para cada problema, ele se restringe a isso. O arquiteto de soluções, ele tem uma abrangência maior, tá bom? Porque ele é meio que cross tecnológico, ele vai abstrair um pouquinho isso e vai pensar exatamente na solução, nos padrões, tá bom? Nas definições arquiteturais. Então, por exemplo, tem um padrão arquitetural a ser aplicado, vou usar MVVM, MVC, uma arquitetura distribuída, arquitetura orientada a microserviços, vou usar uma abordagem de teste, por exemplo, BDD ou TDD, eu posso estar usando uma abordagem relacionada a domínios, um DDD, por exemplo. Tudo isso, o arquiteto de soluções, ele é responsável por isso, tá? Mas ele precisa conhecer esses padrões profundamente para ele conseguir direcionar a melhor solução. Se ele não conhece tudo de DDD, por exemplo, como que ele vai falar, não, vamos usar DDD para esse projeto, né? DDD também não é uma bala de prato. Você usa ele quando faz sentido usar DDD, né? Quando você tem um projeto grande, cheio de domínios, né? De grupos funcionais ali, modulados ali por funções de negócio, né? Para um projetinho muito pequenininho que manda e-mail, não faz muito sentido você usar DDD para isso, construir toda a estrutura do DDD para fazer um carinha simplista ali, que lê uma lista de clientes e manda e-mail para eles. Então, é claro que não é só nesse caso que DDD não se aplica, mas faz sentido você entender e conhecer, né? O arquiteto de soluções precisa conhecer todos esses padrões, todas essas abordagens, né? Quanto mais ele conhecer, melhor, para ele direcionar como vai ser, independente da tecnologia que está rodando por trás. E aí, esse é um cara que precisa conhecer também um pouquinho de padrões de infraestrutura, né? Para ver em que tipo de infra vai fazer mais sentido rodar aquele cara, para entender como escalar aquele cara, né? Entender necessidades de negócio, né? Por exemplo, o volume de clientes conectados simultaneamente ou de usuários ali internos. Tudo isso é o arquiteto de soluções que pensa, tá bom? Então, ele é o cara que desenha, que define como que vai ser os padrões. E isso não era para ser uma coisa assim padronizada. Ou seja, todos os projetos da empresa têm que seguir desse jeito. Não era para ser assim. Porque padrões de arquitetura, eles existem para resolver problemas conhecidos de arquitetura, né? E para cada tipo de projeto, pode ter uma necessidade muito diferente de outra. Então, não dá para você falar, poxa, todos os projetos dessa empresa usam abordagem de microserviços. Não vai fazer sentido. Vai ter caso que não faz sentido. Então, é isso que o arquiteto de soluções faz. Ele vai pensar em cada tipo de problema, tá bom? E vai trazer ali o padrão arquitetural que mais faz sentido para aquele problema. Depois, entrando um pouquinho no dia a dia do projeto, né? Na hora que está em fly o projeto ali, os desenvolvedores construindo, ele vai pensar em padrões de projeto, né? Padrões do Goff, por exemplo, que não deveriam ser aplicados a tudo, né? Os padrões do Goff, eles são mais orientados ali para o paradigma de orientação a objetos. Então, talvez não faça muito sentido para Node, né? Que é orientado a eventos. A mesma coisa, solid, né? Não adianta você querer aplicar todos os conceitos de solid em cima de uma linguagem que não é orientada a objetos. Você tem que seguir o solid, ele é para orientação a objetos. Tudo bem que o Single Responsibility, por exemplo, o S de solid, ele serve para praticamente tudo. E é uma boa prática mesmo. Mas não dá para você aplicar ele full, tá bom? Não dá para você aplicar o paradigma de orientação a objetos, abstração, herança, encapsulamento, polimorfismo, para tudo, para todo tipo de linguagem. Não dá, é impossível, né? Então, vai fazer sentido quando você estiver trabalhando com orientação a objetos, né? Quando a linguagem, a tecnologia por trás suportar esse paradigma. Então, deu para perceber como o arquiteto de soluções é uma figura importante em um projeto? Ele vai ter que pensar em muitas coisas, ele vai ter que definir muitas coisas, né? Muitas vezes desenhar ou até documentar o que está na cabeça dele ali para ficar claro para todo mundo. De repente você está ali num processo de pré-venda. E na pré-venda, né? É preciso sim gerar uma proposta, entregar ali para o cliente. Às vezes você trabalha numa consultoria, isso é super comum hoje em dia. E na consultoria vai se pedir ali para o arquiteto de soluções ajudar no momento da venda, né? Ele entender o que é a necessidade ali do cliente e fazer um documento de arquitetura. Que é um documento grande, complexo, cheio de detalhes. Isso normalmente já vai junto com a proposta, né? Ou pelo menos um overview do que vai ser esse documento. Ele começa a nascer ali no momento da proposta. E o arquiteto de soluções ali é chamado já para isso. E normalmente, né? Esse próprio arquiteto depois é que segue com o projeto. Ou deveria ser, né? Se ele não segue com o projeto depois, é sinal que a própria companhia ali não está dando tanto valor assim para o papel. Mas é importante. Porque ele idealizou no começo. Se ele continua com o trabalho, definindo padrões, definindo as tecnologias que vão ser usadas, definindo a infraestrutura e etc, né? Casando ali infraestrutura com o pessoal de infra e tudo mais, meu, o projeto não vai ter o sucesso que foi esperado ali no momento da venda. Ele inclusive pode até dar prejuízo, porque o arquiteto idealizou o negócio de uma visão no começo e aquilo não foi seguido. E aí, só para a gente finalizar, é muito importante que o cara que fez tudo isso, que idealizou tudo isso, esteja muito próximo dos times. Hoje a gente fala muito de squad, de times ágeis. É legal que o arquiteto participe da construção, tá? Não necessariamente desenvolvendo ou fazendo toda a codificação como um dev normal, né? Ele pode até sim participar do desenvolvimento de algumas coisas mais críticas, de alguns componentes arquiteturais. pode sim também ser um desenvolvedor, não tem problema nenhum nisso, mas ele deveria ser o cara focado nos problemas técnicos, focado na solução, né? Ajudando todo o resto do time a avançar com padrões e tanto de arquitetura, né? Quanto de projeto. Bacana! Então, esse conteúdo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido e se você curtiu, deixa aquele likezão maroto para mim e não esquece de me seguir, independente da plataforma que você estiver assistindo ou ouvindo esse conteúdo para continuar recebendo o meu conteúdo diário. Um super abraço e até a próxima!